Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kineman do React, vamos com apenas TikTok Screensies do Pisca. Vamos com o Blink Blink. Galera, lembrando, fiquem até o final pra vocês receberem a palavra secreta. Seja membro do cafezinho por apenas R$ 1,99 por mês. Aqui em cima vai ter mais conteúdos pra vocês se divertirem e aqui na descrição do vídeo vai ter conteúdos pra vocês ganhar um dinheirinho extra. Dê uma olhada e veja se é interessante pra vocês, beleza? Vambora com o conteúdo e tamo junto. Tá, vamo ver aqui o vídeo da mina que recebeu... Mano, essa mina aqui foi uma das mais especiais da live de Natal, que ela contou a história de ter esse café. Pô, lembra que eu falei que... Lembra no começo da live quando a gente tava vendo como é que perde gordura? Que não dava pra perder gordura cagada. Essa mina conseguiu perder gordura cagada. Essa mina, ela contou a história no Natal de como ela com gordura e vazou pelas calças inteiras. Mas vamo ver, vamo ver o que que ela ganhou de presente aqui. Ela postou no TikTok, pegou 44 mil likes, então assim, hitou na net, né? Já dá pra dizer que hitou na net, oficial. Ou ir recebendo o Google Cujo aqui em mãos. O Google Cujo. Olha, não é por nada. Não queria nem falar nada. Não queria nem falar mal. Pedro, se você estiver vendo isso, vai fazer uma aula de caligrafia, pelo amor de Deus. Isso é isso, mano. Isso aqui parece um Brasil pra você? Não, mano. Ô, que é isso, mano. Ô, a última vez que eu escrevi com uma caneta, eu tava na escola. Abri aqui, né? Eu gostei dela. Bom, assim, reclamou da minha letra, mas ó, toda troncha abrindo uma caixa de papelão também, ó. Sabe nem abrir uma caixa. Ela vai se arrepender com a embalagem. Bom, veio assim, bem falado, graças a Deus. É o molinete. Ela foi a mina que ganhou o molinete. Faz sentido ganhar o molinete e não ganhar a vara? Isso aí dá até pra virar uma cantada, né, mano? Você chega no rolê com o molinete, entrega pra mim, né? Cadê a vara? E 10 minutos depois, você tá na delegacia prestando depoimento. Eu não sei mexer nisso, cara. Linha de pesca. Olha lá, ó, eu não dei a vara, mas eu dei a linha e o molinete, tá ligado? Só faltou a vara. Aguenta até 8 quilos. Pô, era pra ter mandado a vara. Eu tô falando o que eu lembro, tá? Ó, aguenta até 8 quilos e 400. Olha lá, não é qualquer porra não, mano. Não é qualquer peixe que tem 8 quilos, mano. 8 quilos é peixão. 40 milímetros. Presente pela metade? Mas como é que ele ia mandar uma vara pelo correio? Manda ela, pô. Quando ele falou que gastou uma... Mano, muito bom essa mina com essa cara de e-girl depressiva girando um molinete de peça. Ela ganhou na live do Mitinho depois de contar que se cagou nas calças em público. Quando ele falou que gastou uma nota, eu não tava brincando não, tá? Olha lá. 75 conto e digo mais. Digo? 6,50. Eu falei, mano, eu falei. Eu nem tirei o selinho de preço, tá ligado? Que é pra mostrar mesmo, mano. Que eu investi no presente. Quem diria que eu ia ganhar um presente por me cagar nas calças? Mano, se dependesse de mim, se eu fosse presidente, todo mundo que se cagasse nas calças em público ia ganhar um abono do governo, mano. Deveria. Meu Deus, nem ferrando que ele realmente te enviou. Ô, louco, claro que eu enviei, mano. Pô, as pessoas tão achando que eu sou charlatão no bagulho. Beleza, espero que tenha ficado feliz com o seu presente. Só faltou a vara, né? Tem que ter buceta pra eu fumar meu baseado. Mano, o que eu digito no TikTok pra achar edit meu? Nossa senhora. Eu não vou conseguir, mano. Eu vou pesquisar e não vou conseguir clicar, mano. Tá, tem uns bagulho recente aqui. Talvez não seja tão doloroso assim de assistir. Mano, festinha brisa. Toma. Tá, essa história é pica. Mano, muita gente viu isso aqui, mano. 176k de like. Que isso? Ó, tá. Ó a festa. Vários lustres, todo mundo de roupinha social, ó. Uma festinha brisa. E o Betinho regaçando na pista de zonas. Toma, toma. Vamos chamar. Hum, isso. Tá puro não. Esse vídeo aqui ficou parecendo que eu sou pequeno, tá ligado? Nem parece que eu tenho 1,80 de altura nesse vídeo aqui. Tá. 1,30 de altura. O povo tudo chique e eles dois com roupa comum. Pois é, eu não consegui levar meu término, mano. Ai, de novo, desculpa. A criança passa em caramba do pisca. Deixa eu ver isso. Ah, tem uma criança. Eu julguei, parti com o negócio do pisca. Papai, que que é aquilo ali, papai? Que que é aquilo ali, papai? É um zé droguinha. É aquilo ali que você chama de nóia quando a gente passa no centro? Isso aí é tipo aqueles nóia do centro que você fala? Tá, isso aqui não foi vergonhoso, né? Porque é a porra do mitinho mandando o passinho. Esse aqui deve ser, hein? Tá, tá bom. Meu Deus do céu. Ele com dor, dorzinha, ó. Ó, dorzinha. Cadê o dorzinha? Você só continua olhando pra mim com esses olhos bonitos. Não se levam os olhos de mim. Mano, por que que os caras acharam normal fazer isso, mano? É, exagero. Assim, eu e o cabra aí, a gente se conhece, tá ligado? Não é normal os caras ficarem sexualizando a nossa... Nossa amizade. Mas realmente, essa cara que eu tô olhando pra ele, mano... Parece que eu acabei de dar o cu pro cara mesmo. Parece. Que explicação. Que bizarro, mano. Todo mundo, o TikTok é bizarro. Que porra é essa? É, isso aí é um pássaro. Eu quero responder um meme que viralizou no TikTok lá, que eu fiquei falando sozinho na live com a góa chufelca. Ai, mano, esse cara... Mas ninguém sabe que durante boa parte da live, até o finalzinho da live, eu só tava ouvindo o Orochi e o Felca. O Orochi só liberou a imagem dele lá pro finalzinho da live, que eu pedi pra ele mostrar. Aquela parte ali, eu só conseguia ouvir a voz. Esse cara é viciado em contar mentira, tá ligado? Eu mostrei na porra da live que eu tava... Meu Deus. Tinha acesso à câmera, por isso que eu não vi na hora que eles saíram, entendeu? É, foi meio zoado, foi. Mas eu não tinha como ver. Eu não tinha como ver as expressões faciais deles. Nada, beleza? Tá respondido aí, ó. Não é porque eu sou burro, não. Não, eu não sou cego, entendeu? Banda de hate. O cara se explicando. Calma, Marcelo, eu ainda tô estressadinho. Não tem como assistir isso, mano. Não tem como assistir isso, sinceramente. eu ou corinthians eu ou corinthians 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 mas não era eu falando isso eu tava fazendo editzinho meu colocando frasezinha na minha cara musiquinha na minha cara e eu não gosto dessa porra e filho da pontinha do tiktok parece que não me entende cabelinho meu marrento esse é meu marrento cabelinho meu marrento esse é meu marrento ah mano não acreditável não acreditável não acreditável Marcelo acordo pra vida foi alguém do meu chat que fez um perfil e me mandou uma rola pra trollar por que que eu ia mostrar rola de propósito pra ser banido então por que que você não desligou a live é nem você ficar é uma live é ao vivo a live é ao vivo a senhora tá puto de verdade mano tá ligado quando você fala uma coisa pro cara aí você fala de novo aí você fala de novo e o cara continua tá ligado na mesma brisa não tem como não surtar porque você fez essa porra no bigode você sempre faz uns bagulho ridículo na cara ou no cabelo e eu não entendo que tara é essa em ser feio amigo eu se eu não faço isso comigo mesmo fica desproporcional fica injusto com a rapaziada se eu assim já sou gatinho desse tanto aqui imagina se eu não faço isso com meu bigode imagina se eu faço isso sem justiça mano olha lá os caras pegam o bagulho que foi feito na ironia tá ligado e bota aqui ó ah mano ó pô tão desironizando o mitinho tá ligado esses tiktok tão desironizando o mitinho os bagulho com um milhão de visualizações mano um milhão pitoquinha princesa da putaria ó mano intancável intancável esse aqui deve ser vergonhoso mano o vídeo do guaraná nossa que bom que só tem 10 segundos que droga como eu que sempre que eu falo você tem que falar em cima ó nossa aí então será do brasil ai que droga como eu que bom que bom que não foi nada demais o bagulho me apavora e o trauma 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 a eduardo ela é muita vagabunda mas eu vou fazer o que ela é ela deixa marida em casa eu vou ter no mundo eu vou ter no mundo tem culpa ela deixa marida em casa eu vou falar não vai o pior que hoje em dia no tiktok tão colocando muito mais mitado do mitinho é menos edit mais mitada e saber que esse ano eu dei sete pulinhas pra ir a manjar por que a música eu fiz isso pela primeira vez na vida vamos ver se meu ano vai ser melhor né se for melhor eu vou transicionar de religião aí eu vou deixar de vou deixar de seguir o saci e vou seguir aí manjar a bosta que eu falei os caras botaram a musiquinha bonitinha eu adoro a religião do saci ele tá tendo uma evolução tão bonito de ver que fofo que lindo que como assim mano tá tá porque a religião do saci tá tranquilo quem gosta de fazer edit no tiktok mano faz edito manicômio mano por favor faz edito manicômio senão a gente vai falir todo mundo aqui vai morar na rua os três editores vão morar na rua o dois vai morar na rua vai todo mundo virar mendigo em São Paulo ó gostei coloca aí nos comentários a palavra secreta intancável que eu vou saber que vocês ficaram até o final gente muito obrigada a cada um de vocês obrigada a vocês assistirem o vídeo até o final lembrando mais conteúdos do Orochi aqui em cima beleza playlist para vocês poderem se divertir seja membro cafezinho com apenas 1,99 para dar aquela força para o canal aqui na descrição conta quanto as pessoas ganharam dinheiro e um eixo veja interessante para vocês beleza um beijo até daqui a pouco e aí e aí e aí e aí